E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Moura trazendo mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu estou aqui antes do vídeo, rapidinho, pra agradecer ao Israel Player, ou ao Capitão aí no CA, né? E ao Swidert por ter engravado aí comigo, beleza? Então, tá aí o salve de vocês e fiquem com o vídeo. Início da rodada! A equipe Bravo venceu! Início da rodada! 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 A equipe Alva venceu. Início da rotada. A equipe Alva venceu. Elemento atingido. Elemento atingido. A equipe Bravo venceu. Início da rotada. Nama. Jove oeledze. A equipe Alva do ποie gras. A equipe bravo venceu. Início da rodada. A equipe bravo venceu. 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 Início da rodada. A equipe bravo venceu. A equipe bravo venceu. Inicio da rodada. Regrupar! Elemento atingido! A equipe bravo venceu! Inicio da rodada. Inicio da rodada. Másuke! Enge же bu plötzlich delicious bro. Bistinho iteo! Bistos такой 210. Bistinhos da rodada реально esbenour d'ávoda A equipe bravo venceu. Início da rotada. A equipe bravo venceu. A equipe bravo venceu. Início da rotada. A equipe bravo venceu. O que o Alpha venceu? O que o Alpha venceu? 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 O Alpha venceu?